Fala pessoal, beleza? Aqui é o Gilmar, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vim trazer para vocês mais uma atualização aí do WhatsApp para vocês e vim trazer uma nova atualização, um recurso novo aí que chegou no aplicativo. Espero que vocês gostem, eu vou estar trazendo também o número da versão do WhatsApp e a última atualização. Peço a vocês, deixe o like, inscreva-se no canal, ative todas as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar aqui no canal em primeira mão, beleza? Deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos. Então pessoal, a última atualização do WhatsApp saiu aí 2.24.13.10. Essa é uma das últimas atualizações, você pode entrar aí na Google Play e também atualizar, que já tem uma nova atualização disponível para vocês. Pessoal, o WhatsApp ainda chegando vários recursos bacanas, esse recurso que eu vou mostrar aqui, não esse recurso que eu vou mostrar para vocês que apareceu, é uma coisa aí bem bacana, que chegou no WhatsApp. Isso aqui é aquele recurso para analisar os canais, recursos para analisar aquelas contas lá que aparecem nos canais, beleza? Beleza? Então é isso galera, a versão aí do WhatsApp, eu vou estar mostrando para vocês lá no aplicativo o recurso, vocês vão gostar muito. E é isso, vamos lá, vamos lá no aplicativo que eu vou mostrar agora. Então pessoal, eu estou aqui no meu WhatsApp, vou estar mostrando para vocês o novo recurso que chegou aí no aplicativo, vocês podem ver que o aplicativo aí está de cara nova, aqui bastante recurso para vocês aí explorarem aí no app. E a opção que eu vim mostrar para vocês, quando você entra aqui nos três pontinhos, beleza? Agora vocês entram aqui em configurações e vocês vão rolar aqui, ó, e aqui embaixo na atualizações do app apareceu essa opção que aparece aqui, ó, atualizar o WhatsApp automaticamente. Então toda vez aí que aparecer uma nova atualização do app, vai atualizar automaticamente, atualizar o WhatsApp no celular, atualiza o app automaticamente no celular. E aqui atualizações do WhatsApp disponível, receber aí notificações quando tiver uma nova atualização. Bacana, né? Então toda vez que tiver uma nova atualização, vai aparecer aí uma mensagem que já tem uma nova atualização disponível para você atualizar e manter seu aplicativo aí atualizado. Então é isso que eu vim trazer para vocês, espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui, a gente se encontra aí no próximo vídeo. Um abraço, até o próximo vídeo.